Olá, Enemzeiro do Brasil! Eu sou a professora Patrícia Viana, professora da área de linguagens e a gente tem uma questão do Enem para resolver com você. Bom, a questão do Enem tem um poema da Ilda e eu vou ler para você esse poema, que diz o seguinte. Essa lua enlutada, esse desassossego, a convulsão de dentro e larga, dentro da solidão, corpo morrendo, tudo isso te devo. E eram tão vastas as coisas planejadas, navios, muralhas de marfim, palavras largas, consentimento sempre. E seria dezembro, um cavalo de jade sob as águas, dupla transparência, fio suspenso. Todas essas coisas na ponta dos teus dedos e tudo se desfez no pórtico do tempo, em lívido silêncio. Umas manhãs de vidro, vento, a alma esvaziada, um sol que não vejo. Também isso te devo. No poema, o eu lírico faz um inventário de estados passados espelhados no presente, ou seja, de algo que aconteceu no passado e que, de alguma forma, está espelhado no presente dela. Nesse processo, aflora o... O que aflora no sujeito poético? Ou seja, o que ela lembra do passado, que está refletido no presente, que aflora nela? Alternativa A. Cuidado em apagar da memória os restos do amor? Não, ela não quer apagar da memória, contanto que ela fala, tudo isso te devo. E eram tão vastas. Também isso te devo. Então, ela quer lembrar, ou seja, ela tem um elemento do passado que ela está no presente, sim. E ela se lembra. Tem vários momentos em que ela se lembra disso. Claro, e em alguns momentos até com tristeza. Mas olha que interessante, ó. Todas essas coisas na ponta dos teus dedos e tudo se desfez no pórtico do tempo, no pórtico, na porta de entrada, né, do tempo. E tudo se desfez no pórtico do tempo, em livre do silêncio. Tudo se desfez aqui e a gente nem percebeu, né? Estávamos, eu e você, em silêncio e tudo se desfez, certo? Lembra um pouquinho, né, da Cecília Meirelles, quando ela não se dá conta de que as coisas aconteceram, né? O tempo passou e as coisas não aconteceram. Umas manhãs de vidro, vento, alma esvaziada, um sol que não vejo. Então, olha aí como as coisas aconteceram e ela não se deu conta, tá certo? Então, não quer apagar da memória. Alternativa B, amadurecimento revestido de ironia e desapego. Então, ela está madura, sim, é verdade. Ela se lembra do passado, sim. E a ironia, onde é que está a ironia nesse texto? Tudo isso te devo. Também isso te devo. Olha que legal. Essa lua enlutada, essa lua de luto, esse desassossego, a convulsão de dentro e larga, dentro da solidão, corpo morrendo. Tudo isso te devo. Ou seja, o fato de eu ter tudo isso, eu te devo. Mas eu também te devo as coisas planejadas, navios, muralhas de marfim, palavras largas, consentimento sempre. E seria dezembro, um cavalo de jade sob as águas, dupla transparência, fio suspenso. Eu te devo coisas ruins. Eu te devo a tristeza, mas eu também te devo coisas legais, tá certo? Eu também te devo. A ironia está aí. Tudo isso te devo. E o desapego, porque ela já está aí, ó. É como se nesse contexto, o sujeito poético disse, olha, eu vivi tudo isso e foi bom também, porque agora eu sou madura o suficiente para entender esses dois lados, tá certo? Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa B. Vamos conhecer as outras alternativas e saber por que elas não contemplam o que o anunciado está pedindo? Vamos lá? A alternativa C. Mosaico de alegrias formado seletivamente. Existe até um mosaico de alegrias, mas não foi formado seletivamente. Ela selecionou só as alegrias. Tem tristeza também aqui, tá certo? Tem a lua enlutada, né? Tem a convulsão de dentro, tem o desassossego, ok? A alternativa D. Desejo reprimido convertido em delírio. Não, inclusive ela fala aqui, o consentimento sempre, dupla transparência, fio suspenso, em livre do silêncio e tudo se desfez no póstico do tempo. Tem tanta coisa aqui, não tem nada reprimido, convertido em delírio, certo? E a alternativa E. Arrependimento dos erros cometidos. Não, também isso te devo, né? Tudo que eu fiz, tudo que fizemos, também isso te devo, ok? Então a alternativa correta dessa questão é a alternativa B. A. Amadurecimento, revestido de ironia, também isso te devo, e desapego. Espero que você tenha compreendido. Bons estudos e até a próxima!